E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é Aspectos Naturais da Europa. O continente europeu está situado no hemisfério norte, quase totalmente na zona temperada, com exceção do extremo norte, que está localizado na zona polar. O relevo do continente europeu é marcado por montanhas e planícies. A hidrografia é densa, com variados cursos d'água, usados para diversos fins econômicos. O clima predominante é o clima temperado. E a vegetação é variada, com o predomínio de florestas temperadas. Entretanto, grande parte dessas florestas já foi derrubada e o continente sofre com o desmatamento. Na Europa, destacam-se três unidades de relevo. Os maciços antigos são montanhas muito antigas, que se situam no centro-norte e no leste do continente, entre as quais se destacam os montes Urais, que separam a Europa da Ásia a leste, e os Alpes escandinavos. As planícies centrais, localizadas na região central, apresentam grande extensão e solos muito férteis, onde predominam o cultivo de cereais e criação de gado. E as cordilheiras recentes, que são montanhas jovens e de elevada altitude. Os Pirineus, os Carpatos, os Alpes, os Apeninos, os Alpes dináricos, os Balcãs e a cadeia do Cáucaso. A gente está vendo aí no mapa, o mapa físico do continente europeu, onde a gente tem a demonstração de cada tipo de relevo que a gente falou anteriormente. A gente está vendo aqui, na parte sul do continente europeu, uma quantidade de elevações muito maior do que no centro da Europa, onde predominam as planícies. E, como a gente falou, a questão dos montes Urais, que divide o continente europeu, certo? É o limite físico do continente europeu com o continente asiático, certo? A rede hidrográfica europeia é densa e apresenta numerosos custos d'água. Seus rios e mares são utilizados para produção de energia, irrigação, comércio e navegação. Além disso, constituem importantes eixos de integração entre os países do continente. Dentre os rios europeus, destacam-se o Volga, o mais extenso na Rússia, e o Reno, que nasce nos Alpes Suíços e deságua no Mar do Norte, junto ao porto de Roterdã, nos Países Baixos. A gente está vendo aqui uma imagem que eu trouxe para vocês, justamente do rio Volga, certo? Na Rússia, que ele é o rio mais extenso do continente europeu, certo? Portanto, aí, para vocês verem como é lá a questão da hidrografia. Na Europa, podemos distinguir também três características climáticas e formações vegetais bem definidas. A Europa do Norte, nas latitudes superiores a 60 graus norte, predominam clima frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra, e menor densidade demográfica justamente por conta desse clima frio. A Europa das planícies destaca-se pelo clima temperado oceânico e continental, onde a diferença entre eles é justamente a questão do período chuvoso, certo? Um é mais seco, outro é mais chuvoso. A vegetação típica é a floresta temperada. Na porção leste da região, ocorrem o clima semiárido e as pradarias. E na Europa do Sul, as terras voltadas para o mar Mediterrâneo apresentam as médias térmicas mais altas da Europa, com verões secos e invernos chuvosos, principais características do clima Mediterrâneo. Bem, pessoal, a gente está vendo aqui no mapa agora os tipos de clima que ocorrem no continente europeu. Como foi falado anteriormente, a gente está vendo aí a questão do predomínio do clima polar lá na parte norte do continente, onde também existe aquele vazio demográfico, certo? Por conta do frio. A gente vê aqui, próximo a uma Mediterrânea, as regiões de clima mais quente, que é justamente por conta da existência do mar Mediterrâneo, certo? E a gente vê o clima oceânico e o clima temperado aí na parte mais central do continente europeu. A gente vê também a relação que existe entre o clima e a vegetação do continente europeu. A gente está vendo aí também as principais formações vegetais que a gente pode encontrar lá. Por conta do clima Mediterrâneo, a gente tem uma vegetação também chamada de vegetação Mediterrânea, uma vegetação mais densa, certo? A gente tem lá em cima, no norte, na parte vermelhinha, a tundra, que é uma formação vegetal característica de regiões mais frias. e no clima temperado, tanto oceânico como continental, a gente tem o predomínio aí da floresta temperada e da floresta boreal. Beleza? Bem, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho